Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Você já ouviu falar sobre farinha de uva? Pois é, a farinha de uva é um produto fabricado a partir da casca e da semente da uva, que é uma fruta rica em antioxidantes como polifenóis, por exemplo. Além disso, a uva tem fibras, vitamina C, vitamina E, potássio e ferro. E essa farinha apresenta uma coloração roxa quando é feita a partir de uvas roxas ou esverdeada quando é feita a partir de uvas verdes. Por ser considerada uma das variadas opções alternativas à farinha branca, ela pode ser utilizada em diversos tipos de receitas, podendo ser doces ou salgadas, por exemplo, massa de bolos, cupcakes, muffins, cookies, pães, pizzas, panquecas e biscoitos. Muitas pessoas utilizam essa farinha em vitaminas ou sucos para adicionar nutrientes extras e um sabor mais frutado. Eu fiz um teste e misturei a quantidade de uma colher de sobremesa com iogurte natural e cereais, o que trouxe um pouco mais de textura e sabor para mistura. E dá para fazer essa farinha em casa. Para isso, você deve retirar as cascas e as sementes das uvas, lavar bem e colocar em uma assadeira ou um tabuleiro e levar ao forno a 180 graus para que as cascas e as sementes fiquem bem secas. Depois de frias, é só bater as sementes e as cascas no liquidificador até obter a farinha. Como essa farinha não tem conservante, é interessante guardá-la em um recipiente bem vedado e de preferência na geladeira, para aumentar a sua durabilidade. Recomenda-se para isso que ela seja consumida entre duas ou três semanas após a sua fabricação, pelo fato de você fazê-la em casa. Mas, se você quer algo mais prático, você tem a opção de comprar essa farinha em lojas de produtos naturais ou lojas virtuais na internet. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza!